Vamos lá U tvojih hiljadulica, više ni jedno, ja ne prepoznam nek, a ja gospodar sidnica, trudim se da baš ništa ne saznajem. Što si tuđa, što me maljaš za svima, to što svako može tebe ne ima, a ja čutim, ja te pokledam ima, i tako dobro je kao, a ja samo. U tvojih hiljadulica, više ništa ne saznajem, ne znam ne za ljubim, i tako dobro odgoćim, tako dobro je kao, a ja samo. U tvojih hiljadulica, više ništa ne saznajem, a ja samo ruke podignem, i sastavu velu okacim, naj se čove da te ne bibe, dok se ti za drugog oblači. O meu milagre, o meu coração, eu estou com o meu coração. Eu não me lembro, não me lembro, nunca me lembro. Que você tem tudo, que me valha, se srima, tudo que você pode te ver, não ima, mas eu te vejo, não me vejo, não ima, e assim, eu não me vejo. E eu só vou... Não me vejo, 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 porque eu não me vejo, não me vejo, A eu só lutar, que me vejo, não me vejo, E eu só vou... Não te vejo que você, porque deixa Euазывar E todas as Ursas doadas... A dama siamo rukes podimzes, na onda pola e se predale, Nestao que na muçki podinezes, ista do vez mene osvane. A dama siamo rukes podimzes, e zastas de vela um caçim, Nasdao sobe na te ne digue, dom se di za drugo odablançam. Yes!